Nesse vídeo eu vou ensinar você a trocar a tampa da sua centrífuga da marca Sugar Giro Max de 15kg de forma fácil, tá bom? Fique comigo aí até o final do vídeo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Alisson Eletros. Nesse vídeo eu vou ensinar você a trocar a tampa da sua centrífuga da marca Sugar Giro Max de 15kg, tá bom? De forma fácil. Mas antes, queria pedir para você se inscrever no canal para nos ajudar a chegar em 20 mil inscritos. Deixar o seu joinha se gostar do vídeo e também deixar o seu comentário concernente a este vídeo ou sobre qualquer assunto de eletrodomésticos, ok? Siga a gente lá no Instagram também pelo nome Alisson Eletros. E se você quer participar do nosso grupo lá no WhatsApp para receber os vídeos e dicas em primeira mão, o link do nosso grupo vai ficar na descrição desse vídeo, ok? Então bora lá comigo. Como podem ver amigos, aqui está a centrífuga de roupas, né? Sugar Giro Max de 15kg. Lembrando que para fazer a substituição dessa tampa a gente vai usar uma chave de fenda, certo? A maioria das centrífugas a gente utiliza uma chave de fenda para tirar, é claro. Até alguém nesse vídeo pode falar, nossa Alisson, mas é tão fácil tirar e você ainda está fazendo vídeo. Só lembro de uma coisa, amigo. Sempre tem alguém com dúvida em alguma coisa. Ou seja, às vezes você acha que esse vídeo aqui é um vídeo bobo. Mas tem uma outra coisa que às vezes você tem dúvida, que a pessoa que está com dúvida nessa questão aqui, nessa centrífuga, sabe muito bem. Então tenha paciência, assim que eu for pegar determinadas marcas de centrífuga, a gente vai fazer vídeo também, tá? Eu só falo para vocês que tem centrífuga e realmente é muito difícil. Essa daqui é muito fácil, mas de qualquer forma sempre tem alguém com dúvida. Então amigos, para remover a gente sabe que essa tampa tem dois pinos aqui. Então a gente vai usar a chave de fenda dessa forma, vou colocar aqui embaixo. É claro, a chave de fenda não pode ser tão larga, senão não vai dar o espaço ali. Eu vou colocar e puxar para cá. Prontinho. Para você ver como é rápido para tirar a tampa. E por que trocar a tampa, né? Às vezes a sua tampa quebrou em alguma parte e ela não vai funcionar, depende do problema. Se for esse pino aqui mesmo que quebrou, ela não vai ligar. Porque esse pino aqui, quando você fecha, ele empurra uma travinha. Aí sim, na hora que você vai girar o botão da centrífuga, a centrífuga vai ligar. Tá bom? E para colocar, não tem segredo. Você vai colocar aqui ou aqui, tanto faz o lado, tá? Você vai colocar aqui. Dá uma leve pressionada para cá, com a mão mesmo, sem usar a chave. Ó. Até achar o pino certo. Prontinho. Tampa trocada com sucesso. É claro, não troquei a tampa dessa. Apenas fiz uma simulação, caso você tenha dúvida na sua centrífuga aí, ok? Ó, meus amigos, espero que vocês tenham entendido aquilo que eu quis passar através desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, você já sabe. É só deixar nos comentários que o mais rápido possível estarei fazendo um vídeo concernente a sua dúvida em seu eletrodoméstico, tá bom? Pode deixar aqui embaixo também sugestão de vídeo. Se você tem dúvida em outro eletrodoméstico, pode deixar também, beleza? Então até mais, se Deus permitir. E aí E aí Obrigado.